Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E eu espero que lance mesmo, ainda mais que esse ano está sendo o ano dos jogos e será também os anos dos jogos Porque ainda não estamos nem no meio do ano, ainda tem muitos jogos por vir por aí E é isso, olha só galera, Red Dead Redemption 2, pois é, poderá ser anunciado na E3 de 2015 Eu vou ler aqui a notícia, o utilizador da Reddit, que dá o nome de Anon, quis ser um ex-produtor da Rockstar Disse que a equipe pretende anunciar um Red Dead Redemption 2 na E3 deste ano Olha só, segundo o que foi dito por ele, vai se chamar Red Dead Redemption 2 Legends of the Whiskey O S, que não sei se mesmo que fala, que será o nome do novo Red Dead Redemption 2, segundo ele falando Será um prólogo da série que ocorre 12 anos antes da história contada pelo primeiro capítulo Que foi o Red Dead Redemption 1, normal 1 Mano, o primeiro Red Dead Redemption já se passava bem antigo E esse, está rolando essa especulação, além dele ser anunciado Ele pode se passar 12 anos, 12 anos antes do primeiro Red Dead Redemption Que nem foi o GTA também Na questão de que vai ter 3 protagonistas também, que nem foi o GTA V Eu já pulei de uma parte pra outra, por isso que eu acho que vocês não devem ter entendido muito bem Certo? O primeiro Red Dead Redemption, eu gostei pra caramba, eu zerei ele E o primeiro, galera, ele já se passava antigo E esse 2, parece que ele vai se passar, que nem eles falam aqui, 12 anos antes Cara, vai ficar mais antigo ainda, né? Além disso, tal como aconteceu com o GTA V Haverá 3 personagens jogáveis, 3 protagonistas no jogo Os dois principais se chamarão Iris O segundo, 7, Cell e... não sei se... acho que é 7 que fala Aqui tá escrito E o terceiro protagonista ainda não foi revelado e ele tá desconhecido O título deverá ser lançado para o PC, PS4 e Xbox One Esse novo Red Dead Redemption 2 parece já ser confirmado Que ele não vai lançar para a antiga geração, somente para a nova geração Eu fico encabulado, galera Pra quem já jogou o primeiro Red Dead Redemption Pra quem nunca jogou, joguem, cara Porque o jogo é muito foda e ainda vale a pena Por quê? O primeiro Red Dead Redemption, se eu não me engano, ele lançou em... foi em 2011 Acho que foi em 2011, se eu não me engano, se eu não estiver falando merda E, cara, o gráfico dele era... Ah, era não, ainda é muito foda para a geração que ele lançou Para a antiga geração, muito foda Eu ainda acho o gráfico do Red Dead Redemption melhor que o do GTA V Se você estiver achando que eu estou falando até demais Vê a review dele Pegue o jogo Olha para vocês verem E vocês vão reparar isso também O gráfico dele é muito insano, velho A textura, o gráfico, o brilho do jogo é muito real, velho Sem falar a jogabilidade dele O enredo que também é muito... muito foda E é muito real também, velho Uma vez que nada foi confirmado oficialmente O melhor é olharmos para essas informações Que para o melhor erro Galera, ainda vale a gente nos tratar que isso seja um rumor, certo? Mas é um rumor que parece ser bem parecido com uma coisa que seja real Por quê? Porque aqui eles falaram o nome de dois protagonistas E falaram que pode ser anunciado na E3 Ano passado eu fiz um vídeo falando que Esse ano de 2015 poderia ser anunciado o Red Dead Redemption 2 Estava rolando nessa especulação também A Rockstar não falou nada Porém a especulação está muito grande Os rumores estão muito grandes também, certo? Eu acredito na minha humilde opinião Que deve lançar o Red Dead Redemption 2 Por quê? A Rockstar esse ano começou a produção do GTA 6 Vocês estão ligados que eles começaram a pensar Como vai ser a criação do GTA 6 Começaram esse ano E o GTA 5 lançou em 2013 Então de 2013 para cá já foi um ano e meio mais ou menos Fora antes, né? Já poderia estar fazendo o jogo também Então eu acredito que a Rockstar Vai poder anunciar o Red Dead Redemption 2 Eu espero também que sim Porque se anunciar, velho Meu Deus do céu Eu particularmente curti pra caramba o primeiro Eu zerei E o jogo é sem comentários É muito foda E eu tenho certeza que o segundo vai ser foda Por quê? Vê da boca da Rockstar É um jogo da Rockstar? Cara, pode esperar que não é merda Pode esperar que vai ser jogo foda A Rockstar não faz merda Eles só fazem coisas Foda Eles só fazem jogos muito fodas Entendeu? Eu falo isso toda hora Porque é verdade Entendeu? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Essa é a notícia Eu queria falar com vocês Então se curtiu o vídeo Não esquece de me ajudar Clicando aqui embaixo No gostei aqui Favorite o vídeo Me siga nas redes sociais Os links estão todos aqui embaixo Na descrição do vídeo São 3 a 5 vídeos por dia Então fiquem ligados Fui, falou E até mais Fui 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 Tchau.